O nosso assunto agora é a pauta do Congresso. Na Câmara, o relator da nova Previdência prometeu entregar o parecer até segunda-feira. Os deputados estão divididos sobre a inclusão de estados e municípios na reforma. A repórter Selma Dias tem essa e outras informações ao vivo pra gente. Oi, Selma, bom dia pra você. Oi, Carla, bom dia a você e a todos. Olha, o parecer está em fase final de produção. O relator, o deputado Samuel Moreira, está intensificando as conversas com os partidos políticos pra resolver essa questão dos estados e municípios até segunda-feira. Os parlamentares estão divididos, tem eleições municipais vindo por aí e essa medida não deixa de ser um popular assunto pra gente acompanhar aqui nos próximos dias. Olha, não houve acordo sobre aquele pedido de crédito suplementar, né, de 249 bilhões de reais que o governo pediu ao Congresso. Por isso, esse assunto vai ser votado na próxima terça-feira. Lembrando que precisa passar na comissão mista de orçamento e também na sessão conjunta do plenário. Ontem teve uma sessão conjunta, né, de deputados e senadores. Foram mantidos 15 vetos presidenciais, 4 foram derrubados e outros 4 serão analisados numa outra sessão que foi marcada também pra próxima terça-feira. E pra finalizar, a Câmara aprovou ontem duas propostas de emenda à Constituição. Uma trata do orçamento impositivo que obriga o governo a pagar emendas de bancadas estaduais e a outra estabelece novos prazos aí pra tramitação de medidas provisórias.